Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliano Nogueira e esse é o canal Eu Já Contei. Hoje mais um vídeo com as últimas novidades pra vocês. Já sabe, clica em gostei, isso é super importante pro canal, faz toda a diferença. Comente aqui o que você achou das notícias de hoje. E eu também te espero lá no meu Instagram, tá? É rolandeonogueiraoficial, eu te vejo por lá. E depois que Kylie Jenner confirmou que estava grávida e que já ganhou a sua filhinha, a internet quer saber qual o nome da filha de Kylie Jenner. Existe inclusive uma teoria de qual seria o nome da criança. E eu vou contar quais são as especulações pra vocês agora. O nome mais cotado é Butterfly, borboleta em inglês ou algo que tenha a ver com isso. Os motivos são os seguintes. Primeiro, Kylie Jenner e o namorado tatuaram na parte de trás do tornozelo uma borboletinha. No vídeo que ela anuncia a gravidez, que fala ali sobre os 9 meses da gravidez, ela aparece com um colar de borboletas e dá um close nesse colar. Além disso, a decoração do quartinho da criança também tem borboletas e a filmagem dá bastante ênfase a isso. Por esses motivos, vários fãs estão especulando que o nome da criança é Butterfly ou algo que tenha a ver com isso. E aí, será? Vamos ficar atentos. Ainda falando sobre celebridades, no último final de semana em Paris, aconteceu a festa de 26 anos do Neymar, que movimentou as redes sociais e estava recheada de celebridades. A pista foi comandada pelo DJ mais falado da atualidade, Alok. E quem parece que aproveitou bastante a festa também foi Manu Gavassi e Léo Picom. Os dois foram vistos em clima de romance. Especulações dizem, inclusive, que eles estão hospedados no mesmo hotel. Quem dirá no mesmo quarto? Já que os dois fizeram publicações com o mesmo fundo e ela aparece falando em um dos stories do Léo Picom. Apesar de todas as especulações, nenhum dos dois confirmou o romance. Falando em Paris, a Renata Andrade, que tem um canal no YouTube com quase 400 mil inscritos e que mora em Paris, fez alguns stories na manhã de hoje falando sobre o Rio Sena, que ele está subindo de nível e, inclusive, já está com alerta laranja. Olha isso! A noite era mais ou menos umas 11 e meia da noite. Começou um barulho que era de sirene, mas contínuo. E eu fui no quarto da Lara e parecia que estava lá a sirene. E foi muito estranho, porque eu abri a janela e não era aqui no prédio. Daí eu mandei mensagem para algumas amigas minhas, brasileiras e também francesas, que moram aqui. E, gente, ninguém sabe de onde que é esse barulho. Mas uma das minhas amigas, que mora num bairro vizinho, também estava ouvindo. E aí a gente não sabe se é a sirene de nível do Sena. Um dos jornais hoje em dia estava dizendo que o nível do Sena está realmente com alerta laranja. Ou seja, continua subindo. E aí eu não sei se esse alarme era de lá ou não, mas eu fui dormir. Ela é a maior youtuber brasileira em Paris, é mãe da Lara, que tem dois aninhos, e no canal divide experiências de viagens pelo mundo com dicas de restaurantes, hotéis, passeios e muito mais. Ela ficou conhecida com o vídeo 12 horas no avião com o bebê viajando de classe executiva. Ela mostra o dia a dia de uma mãe em Paris e a cada 100 mil inscritos, ela comemora de maneira super divertida e diferente. Para vocês terem uma ideia, ela já cortou o cabelão em comemoração a mais 100 mil inscritos. Para conhecer ela, o dia a dia e muito mais, as redes sociais vão ser o primeiro link aqui na descrição. Eu já adiantei aqui no canal que Flávia Pavanelli vai fazer um festão para comemorar o seu aniversário. E quem vai fazer a cobertura desse evento neste ano é Igor Leite. Especulações da internet dizem isso. Ele já participou da festa do ano passado, ele inclusive é amigo da Flávia Pavanelli. Mas neste ano ele vai fazer uma cobertura especial. E no Instagram, Cadu Dantas confirmou o fim do seu casamento. Em uma publicação sobre isso, ele disse o seguinte. E depois de quase oito anos juntos, um casamento de sucesso e muito feliz, nossas vidas tomam direções diferentes. Eu e o Rafael Rocha vivemos durante anos uma vida de sonhos, realizações e muito aprendizado. Saímos desse ciclo certo de que nosso amor não acabou, ele se transformou. Só tenho a agradecer a você, Rafa. Muito obrigado e que estejamos felizes nessa nova fase. Ainda falando sobre relacionamentos, Larissa Manoela fez vários cliques ao lado do namorado Léo Cidade em Angra dos Reis e compartilhou bastante disso com seus seguidores. João Guilherme e Jade Picon foram vistos juntos durante o Carnal Wall. Eles estavam em clima de romance. E circula na internet um vídeo onde supostamente os dois estão se beijando. O vídeo que eu estou mostrando para vocês agora está disponível no Instagram Vida dos Ites, que publicou uma nota a respeito disso. Nessa mesma nota, o Instagram diz que o Léo Picon, irmão da Jade Picon, está levando uma leve zoação dos internautas. Porque em outra oportunidade, ele já tinha dito que é um irmão bastante superprotetor e ciumento. E no vídeo que foi ao ar hoje de manhã, eu falei sobre o navio da Chili Beans, que está recheado de influenciadores digitais. Por lá, rolou uma festa comandada pelo Vintage Culture e, inclusive, um desfile da Cavaleira. O fundador da Chili Beans, Caíto Maia, chegou por lá de helicóptero. Para quem não conhece, ele também participa do programa Shark Tank, negociando com tubarões na versão brasileira. Que eu, inclusive, amo, adoro. É, de longe, o meu programa favorito da televisão. Os influenciadores que estão a bordo desse navio estão recheando as suas redes sociais com passagens aí desse momento. O navio acontece até o dia 7 de fevereiro. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Vocês já sabem. Clique em gostei, isso é super importante para o canal. E te espero lá no Instagram, é arroba Junogueira Oficial. Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau, tchau.